Filho meu, tá fugindo de mim Já tentei, procurei e outra vez Você me rejeitou, porta na cara do eu Porta na cara de filho dói, cê nem imagina Filho meu, tá correndo de mim, é? Ontem eu me lembrei de uma antiga oração que você fez no monte Lembra, filho, eu chorei enquanto eu viajava nesse flashback Eu acho que paguei um preço alto demais Eu tenho tantas coisas pra viver com você Promessas e promessas arquivadas te esperando, filho Cê tá dirigindo cego em alta velocidade Daqui de cima eu vejo a pancada que vem Então, passa a sua vida pro meu nome que eu assumo tudo Tudo, 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 ó, ó Faz o seguinte, ó Levanta a mão agora E me aceita como seu salvador Depois me abraça e a gente vence junto essa parada Sou seu Deus Tô cuidando de ti Tô cuidando de tu Tá fugindo de mim, é? Já tentei, procurei E outra vez, você me rejeitou Porta na cara do eu Porta na cara de filho, dói que cê nem imagina Filho meu, tá correndo de mim, é? Ontem eu me lembrei de uma antiga oração que você fez no monte Lembra, filho, eu chorei Enquanto eu viajava nesse flashback, é? Eu acho que paguei um preço alto demais Eu tenho tantas coisas pra viver com você Promessas e promessas arquivadas te esperando, filho Cê tá dirigindo cego em alta velocidade E daqui de cima eu vejo a pancada que vem Então, passa a sua vida pro meu nome que eu assumo tudo Faz o seguinte, ó Levanta a mão agora E me aceita como seu salvador Depois me abraça e a gente vence Junto essa parada Seu Deus, tô cuidando de ti Tô cuidando de ti Ah, 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 ah Faz o seguinte, levanta a mão agora E me aceita como seu salvador Depois me abraça e a gente vence Sumpra essa parada Sou seu Deus, tô cuidando de ti Faz o seguinte, levanta a mão agora E me aceita como seu salvador Depois me abraça e a gente vence Sumpra essa parada Sou seu Deus, tô cuidando de ti Oh, tô cuidando de ti Oh, tô cuidando de ti Yeah! Yeah! Sou seu Deus, tô cuidando de ti Tô cuidando de ti Tô, 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 tô.